Tá na dúvida se compra o Xiaomi Mi A2 ou o Motorola Moto G6 Plus? A gente vai saber um pouco mais sobre esses dois aparelhos nesse vídeo E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal Meu Smartphone Como vocês viram no início do vídeo, eu estou com esses dois smartphones aqui O Xiaomi Mi A2 e o Motorola Moto G6 Plus Dois aparelhos que estão praticamente custando o mesmo valor O Xiaomi, apesar de não ser vendido aqui no Brasil Tá custando R$1.000, R$1.100, R$1.200 em algumas lojas online No Mercado Livre também você encontra Se você for importar através da loja GearBest, o aparelho tá custando menos de R$900 Claro que tem a taxa de importação, tem outros tributos Isso aí cabe a você acessar o link de compra do aparelho E fazer a simulação de compra pra saber qual o valor real Qual o valor final que você vai pagar A taxa de importação você sabe que é sempre por fora Você pode colocar R$200, R$250, R$300 Já o Motorola Moto G6 Plus tem suporte oficial aqui no Brasil Tem assistência técnica, custa um pouco mais que o Xiaomi Mas cabe a você escolher entre um e outro Nesse vídeo a gente vai saber um pouco mais sobre cada um desses aparelhos Principalmente no quesito fotografia pra saber qual dos dois se sai melhor Se é que tem um que se sai melhor Porque é muito difícil hoje em dia você comparar dois smartphones Que estejam no mesmo nível Que sejam da mesma categoria Por exemplo, intermediário ou intermediário avançado E você notar alguma diferença grande Geralmente as pessoas notam o que? A diferença principal na capacidade da bateria Ou no tipo de construção Como por exemplo, esse Motorola aqui ele é construído em vidro Esse Xiaomi é construído em alumínio Eu particularmente prefiro aparelho construído em alumínio Porque se cair, não quebra E um aparelho de vidro na traseira Se cair, meu irmão Se cair de costa, quebra Se cair de frente, pior ainda Então, vamos falar aqui Começar falando sobre o design desses dois smartphones Estou com os dois aparelhos em mãos aqui Já vai comentando aqui Sobre esses dois Então pessoal Como eu falei, eu particularmente prefiro aparelho com construção em alumínio Por causa da segurança Ainda que você tenha total segurança sobre o aparelho Que você está em mão Que você não deixa cair Vai saber se de repente alguém bate na sua mão E você deixa o aparelho cair Aí você sabe que o smartphone hoje cai adoidado Então eu particularmente prefiro aparelho em alumínio Eu até acho que o Xiaomi aqui está mais bonito que o Motorola Porque eu realmente gosto de aparelho em construção em alumínio Eu me sinto mais seguro Já, poxa mano Não traz nenhuma segurança Um aparelho em vidro É uma traseira dessa aqui Racha, parceiro Dê adeus ao seu smartphone Porque em muitos casos A traseira para trocar A traseira, se é que você vai trocar Sai mais caro que trocar o display do aparelho Então, no quesito design, construção Eu aqui escolheria o Xiaomi Pulando para questão do software O Xiaomi Mi A2 Ele vem com o Android One Ele já recebeu o Android Pie Bem antes que o Motorola, por exemplo Recebeu o Android 9 E tem uma outra atualização Uma grande atualização Tem a promessa para receber a grande atualização do Android Que seria o Android 10 A gente não sabe o nome Não tem nada se falando ainda dessa versão do Android Mas o Motorola está prestes a receber o Android Pie E provavelmente não vai receber o próximo Android Porque os aparelhos da Motorola anteriormente Vinha com a promessa de receber duas grandes atualizações Isso já não está acontecendo mais Eu creio que ele vai receber o Android Pie E seguidamente vai receber atualizações de segurança Aquelas atualizações mensais De correções de bugs Parte de segurança, enfim Então, mais um ponto para a Xiaomi Porque nesse aparelho aqui Tem duas grandes atualizações Prometidas para ele No quesito hardware Eu acredito que esses dois empatam Pelo fato de que Enquanto um, o Xiaomi, por exemplo Tem um Snapdragon 636 O Motorola tem o Snapdragon 630 Tem algumas diferenças Com relação à construção desses processadores Mas na usabilidade Durante o dia a dia É difícil você notar a diferença Entre um e outro A velocidade de abertura de aplicativo Transição entre um e outro Aqui, se você fazer o teste Você não vai notar nenhuma diferença Na questão de velocidade Enquanto um oferece 4GB de memória RAM O outro também oferece 4GB de memória RAM Mais 64GB de armazenamento Para ambos também Então, 4GB de memória RAM Para esses dois aparelhos Te permite abrir Deixar muitos aplicativos abertos Você pode transitar entre um e outro Tranquilamente Porque não vai faltar memória Para executar esses aplicativos Especialmente aqueles jogos mais pesados Jogos populares de hoje em dia Como Free Fire Fortnite PUBG E por aí vai Então, no quesito desempenho Usabilidade É tranquilo Esses dois aparelhos aqui empatam Mas ainda assim O Xiaomi Leva mais vantagem Por ter um processador Um pouco mais Parrudo Vamos dizer assim Voltando a falar Sobre um detalhe No display Que eu esqueci de mencionar Esses dois aparelhos Também tem o mesmo tipo de display Ou seja Tela IPS Com 5.9 polegadas A resolução Tem a proporção mais ampla Que é a proporção 18x9 Para cada um desses aparelhos Não tem notch na tela O que é muito bom Para visualizar vídeo aqui Perfeito Reprodução de som Aí é que o bicho pega Porque pessoal O Motorola Eu gosto mais da saída de som dele Por ser na frontal A saída de som sai aqui Tem uma qualidade muito fiel Já o Xiaomi Tem uma reprodução de som Na parte inferior do aparelho Eu não gosto muito Da saída de som Aqui na parte inferior Porque quando você está jogando Ou visualizando vídeo Eventualmente você tapa ali A saída de som E com som na frontal aqui Do Motorola Ele sai na vantagem Agora Se tem diferença na reprodução Entre um e outro É pouquíssima Pessoal É pouquíssima Porque nenhum desses dois aqui Traz um alto-falante estéreo Então Não espere muita coisa Desses dois aparelhos No quesito Reposição de mídia Até mesmo pelo fato Do tipo de tela Ser IPS Então Não vai notar nenhuma diferença Entre um e outro No quesito câmera Embora a Motorola Não costuma dizer Os sensores que são implementados Nos smartphones dela Eu não ligo muito Para qual sensor foi incorporado Em tal smartphone E sensor tal E sensor tal Quanto a quantidade de megapixels Eu não Pego Coloco os dois aparelhos Lado a lado Tiro uma fotografia Na mesma posição Tiro de um Tiro de outro Eu analiso A experiência que eu tenho tido Ao capturar aquela imagem Se eu precisei Diminuir o brilho A luminosidade Sabe? O balanço de branco Eu reparo muito também Na interface Do aplicativo de câmera Nesse quesito aqui Eu não vou comentar mais Vou apenas deixar As duas fotos Dos dois aparelhos Que eu capturei E não Particularmente pessoal Não notei nenhuma diferença Modo retrato Na câmera frontal Perfeito Capturas normais Através da câmera principal A diferença é muito pouca Entre um e o outro Geralmente são situações Ali de posicionamento Porque o brilho Está mais intenso Para um lado Para o outro Aí você nota Uma diferença mínima Mas no dia a dia Você não nota Nenhuma diferença Significativa Entre um dispositivo E outro Curte só Essas fotografias Que eu capturei Nesses dois smartphones Agora no quesito bateria A vantagem aqui Fica para o Motorola Moto G6 Plus Isso devido Alguns comentários De alguns seguidores Que sempre comentam As pessoas criticam muito A bateria do Mi A2 E essa aqui Não é a versão light É a versão normal Que tem bateria de 3.010 mAh Não sei por que A Xiaomi colocou 3.010 É 3.010 Ou 3.080 Me corrijam Me corrijam Se eu estiver errado aqui Não sei se é 3.010 Ou é 3.080 mAh O Motorola Por outro lado Tem uma capacidade De 3.200 mAh E na usabilidade Do dia a dia A Motorola Fica na vantagem Com base na minha experiência E com base Nos comentários Dos meus seguidores Mas só lembrando um detalhe Que a questão de usabilidade De bateria Consumo Drenagem Autonomia Vai muito do usuário Vai muito de usuário Para usuário O que mais consome bateria Hoje em dia É o 3G ou 4G ativado Você usando os dados Consome bateria rapidamente Então Depende muito Do usuário Depende muito De como você utiliza O smartphone Mas enfim A autonomia de bateria Desses dois smartphones Garanta a usabilidade Por pelo menos um dia Geralmente Você sai Vai tirar ali Da tomada 7 horas da manhã E vai fazer uso O dia todo Até Sei lá 5, 6 horas Da tarde Isso vai muito De usuário Para usuário Mas No final da tarde Você vai ter 10 ou 20% De bateria Isso no uso moderado Então é isso pessoal Quis fazer esse Breve comparativo Desses dois smartphones Que eu sei Que muita gente Fica na dúvida Muita gente Me manda comentários Qual aparelho Comprar Se esse ou aquele Então Esses comparativos De qualquer forma São interessantes Para algumas pessoas Até para refrescar Um pouco a memória Sobre Sobre a questão De alguns comentários As pessoas Necessitam de comentários De outras pessoas A respeito Do que elas Planejam comprar Então é isso Eu fico por aqui Um grande abraço E até a próxima